Gente, a gente tem que falar sobre o filme Fuga pra Vitória, que eu já tinha ouvido falar, mas não pensei que fosse real, que é de 1981, foi antes do Rambo, o Stallone participou desse filme aí bem esquisito junto com o Pelé contra os nazistas. Sim, é isso mesmo, junto com o Pelé contra os nazistas no jogo de futebol. Então a gente tem aí o Stallone num campo de concentração, o Pelé e o Michael Caine sendo o treinador. Imagina que filme que vai ser, mas até que no quesito de produção o filme vai muito bem. Tem um bom campo de concentração, tem vários oficiais nazistas, tem um estádio cheio de bandeiras com suásticas, assim, uma produção muito boa até pro nível do filme, que deve ter sido um fracasso, né? Então, porque o jogo de futebol também é uma besteira, assim, o Pelé era pra fazer vários gols no filme, mas não, ele nem teve um destaque tão grande assim, ele teve ali umas duas, três falas, né? E o Stallone, que é o grande ali do filme, mas vale a pena, né? Eles acabam fazendo um jogo de futebol contra os alemães pra conquistar uma certa moral, mas o que os alemães não sabem é que eles estão tentando programar uma fuga ali, né? E que talvez aconteça, talvez não. Então, o final do filme é o pior possível, assim, é muito esquisito o filme, não tem um propósito.